Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Rosy Mieco e hoje vim aqui para mostrar a minha Glambox do mês de abril. Que será que veio nela? Gente, eu não abri, eu não sei, não sei o que veio, mas vocês vão ficar sabendo aqui comigo. Também não pesquisei os preços, vou estar depois colocando os preços para a gente ver se valeu a pena ou não esta caixinha desse mês. Mas já garanto que sempre, como vocês sabem que eu falo todo mês, vem muito mais em produtos do que eu paguei na caixinha. Eu estou pagando R$67,90 pela caixinha, então bora lá ver o que veio, se valeu a pena, bora lá? Gente, a caixinha desse mês é diferente. Tirar a notinha fiscal, desconto que eles deram e não veio aquela caixinha durinha, veio um saquinho. Que inclusive é até mais prático, dá para você viajar, você colocar meia, calcinha, biquíni, né? Vou mostrar para vocês. Este é o saquinho, olha que legal, gente, até para levar coisinha na praia. Eu achei bem prático e bonitinho, né, gente? Se você quiser customizar depois, de repente, eu não sei se dá para você... Sabe aqueles apliques? Dá para você, de repente, colocar aqueles apliques, dar uma costuradinha ou recortar um tecido que tem um desenho legal, fazer aquelas costuras meio rústicas do lado, sabe? Acho que eu vou fazer alguma coisa nesses aqui, se eu fizer, eu mostro para vocês. E também teve troquinhas minhas. Gente, essa caixinha, pelo que eu vi aqui, eu gostei muito. E vou te mostrar por quê. Primeiro produtinho já veio numa embalagem linda, né, gente? Eu acho que a aparência é tudo, é tudo, tudo, tudo. Da Natura e Drop, não sei se é bom, gente, mas já me ganhou pela embalagem. E assim, se eu visse aqui numa loja, eu compraria porque achei lindo. 150 gramas, é uma máscara capilar de pitanga. Vamos ver o cheirinho. Gente, que delícia, dá para vocês verem a textura? Acho que está meio estourando a imagem, mas olha, gente. Ai, gostei. Está precisando até que eu abençoe na Boticário e compre algumas. Porque as minhas já estavam acabando. Nossa, o cheiro é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Gostei. Aprovado. Vamos ver, né, gente, se essa grand box vai tirar a maior pressão que eu tive da última caixinha deles. Então, show de bola. E o precinho, gente, eu vou estar, na hora de editar, colocando para vocês aqui. Ahá, a grand box escutou as minhas súplicas e mandou uma coisa, gente, que é muito útil. Não tem como a pessoa não usar, não gostar, que é sabonete em barra. Tem meninas que não gostam, mas eu adoro receber, gente. E esse é da Eudora Frutas Vermelhas Instance. Gente, já usei e é muito bom. Isso aqui tem ação contra bactérias e vem em três unidades. Gente, eu fico muito feliz aqui. Além do que dura, viu, gente? Igual o Dovo. Eu adoro o Dovo, mas não dura nada, derrete. Esse aqui, opa, dura, é igual da Natura, muito bom. Bom mesmo. Igual da Natura da Boticário, porque é do grupo da Boticário, né, gente? Outro produtinho que vejo, uma marca, gente, que é barata. Mas ela é muito boa. Eu conheci essa marca quando eu fui trabalhar lá na área continental, aqui de São Vicente. Eu não conhecia, as meninas me falaram de uma lojinha baratinha, que é uma região mais carente aqui de São Vicente. Mas, gente, eu adorei. Que é a Ruby Rose. Virei fã e uso hoje em dia. Esse aqui é uma alta cobertura corretivo. A validade, esqueci de falar dos outros, né, também, gente. Outubro de 2023. Então, desculpa, outubro de 2025. Então, ainda tem uma boa margem aí pra você estar usando, né? E legal, gente. Último, útil, porque também não tinha mais corretivo. Então, terceiro produto, que dessa vez veio muito show de bola. Quarto produtinho que veio, óleo de roda mosqueta da Tom de Pele de 15ml. Gente, que legal. Eu já tinha visto da Glade Santos MA. Vocês não sigam ela, vai lá seguir. O canal é muito legal. E ela já tinha falado, que ela tinha usado isso aqui. E o rosa mosqueta falou que vai pra tudo, gente. Tira mancha de pele, sabe? Hidrata, é muito bom. E eu até fiquei, porque quando eu vi o vídeo, eu falei, meu, vou comprar. Acabei não comprando. Aqui, a orientação é só aplicar na pele, massageando. E você também pode usar no cabelo como finalizador e protetor diário, gente. Então, muito útil. Principalmente quando a gente vai viajar, né, gente? A gente precisa ter produtos dois em um. Bem legal. Também, quarto produto. Valeu, Glambox. Quinto produto é da marca própria, da Glambox, que é a Glam Beauty. É um Glam Protect, hidratante com proteção solar, de extrato de orquídea, vitamina E, proteção solar 30, 50 gramas. Opa, ó, dá pra ver aqui? Também muito, muito útil, mas você sabe que eu moro na praia, né, gente? Também. Então, gente, nessa caixinha vieram cinco produtos que eu gostei. Redimiu a Glambox, daquela porqueira que veio a caixinha passar. Agora, eu vou mostrar, gente, vocês viram os valores que eu coloquei aqui, né? Em algum momento. Então, já vou passar pra vocês que esse foi o valor que veio na minha caixinha. Então, a caixinha sempre vem com cinco produtos full size. Full size é o tamanho normal, que não é amostra grátis. Então, veio isso aqui em produto. Vocês sabem, eu paguei R$67,90 e já tive esse valor aqui de lucro, né, gente? Agora, eu vou mostrar pra vocês as trocas. Por quê? Toda vez que você recebe sua caixinha, você já ganha alguns pontinhos e você entra lá no site da Glambox e responde o que você achou da caixinha, da palestra da caixinha, né, o que você achou do produto e você ganha mais pontos. Conforme você fica mais tempo na Glambox, seus pontos são multiplicados por um fator maior. Então, você ganha mais pontos e você pode escolher lá no shoppingzinho deles e troca. Não anda tendo muitas coisas, mas tem sempre coisas úteis, gente. Então, você pode sempre dar uma olhadinha lá. E eu fiz troquinhas e vou mostrar pra vocês. Duas troquinhas úteis que eu estava precisando. Um condicionador da Natura, gente, de cabelos quimicamente tratados, 300ml. Olha que show, gente. Fala se não... Meu, vale a pena, né, gente? Quanto que tá? Nem sei. Mas vou estar procurando e colocando aqui pra vocês. E saiu grátis. O outro, gente, é aquela marquinha que eu amo. Que eu sinto uma saudade da magenta. Porque sempre vinha, gente. Mas, assim, as coisas melhorando eu vou assinar a magenta, se Deus quiser. De novo, né? E é o tipo ar-corpo. Um creminho, um hidratantezinho de morango. Olha que lindo, gente. Que lindo. E também as coisas de borachota, vocês sabem, não são baratas, né? Tô colocando aqui o preço. Esses aqui vieram a custo zero pra mim. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos somar esses produtos que eu troquei com aqueles. E vamos ver quanto que deu. E eu paguei. Gente, fala se não foi um super lucro. Então, se você gostou desta caixinha aqui, realmente, essa veio muito especial pra mim. Utilize o meu cupom pra assinar. Você pode fazer uma assinatura só de um mês pra você tá conhecendo. Você pode tá fazendo a semestral e anual. Lógico, se você for fazer anual, vai ter um desconto maior, né, gente? E você faz no cartão de crédito. Então, gente, é bem legal. Porque você sempre tem lucro, tá? O mês passado eu não gostei dos produtinhos, não. Mas, são sempre produtos úteis. E você utilizando o meu cupom, você ainda vai ganhar um brinde além do desconto. Finalizando este vídeo, já quero pedir pra você, se não, deixa o like no começo do vídeo. Deixe já, porque não custa nada, né, gente? E você ajuda a fazer uma japonesa feliz e a levar o meu conteúdo para mais pessoas. Então, já deixe like, se inscreva neste canal, caso você não seja inscrito. Que aqui, temos de tudo, né, gente? Temos de viagem, caixinha, fofoca da minha vida, da vida dos outros. Falamos de tudo e temos alguns shorts que eu ando colocando todo dia, gente. Vou mostrar uma coisa pra quem viu o meu vídeo. Se você não viu, corre lá pra ver o vídeo aqui do tour pelo apartamento. E eu acho que não tinha esse. Eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que não tinha essa estatueta. Comprei de pôs. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha essa estatueta linda de madeira balsa. Madeira balsa, quem não conhece, é uma madeira muito leve, gente. Olha, é muito leve. Só tem que tomar cuidado, porque por ser uma madeira leve, ela também quebra, né? Então, muitos produtos que vêm de Bali, da Tailândia, da Inonésia, são feitos desse material. Essa aqui, eu acho que era de Bali, que eu comprei. É que eu não comprei em Bali, né, gente? Comprei numa loja, né? Que importa. Mas olha, não é linda? Esse Buda. Show de bola, né? Aliás, eu não falei por que tem cabeças de Buda. A cabeça de Buda, gente, pra quem não sabe, é por quê? É na cabeça que fica as ideias, né? As... Tudo, gente. É o cérebro que comanda, né? Então, por isso que muitas vezes o Buda é apresentado só com a cabeça dele. Não é verdade? Então, é isso. Japonesa, você tá doida? Tanto Buda, tanto Deus. E você é católica? Ah, gente, sabe que... A minha família do meu pai é budista, né, gente? Né? E assim, gente, é aquele sincretismo religioso que esse Brasil nos permite, não é verdade? Afinal, tem o Deus toda. É fálido, eu acredito. E vou mostrar pra vocês dois deuses tailandeses que eu achei a proposta... A proposta, né, gente? O que falam que eles fazem muito bom, eles trazem amor, a energia do amor para a sua casa. Então, coloquei aqui. Dois deuses, Rama e Sita, e eles são um casal. Nunca podem ser vendidos separados e você não pode deixar separado na sua casa. Para, Chiquê! Deixa a mamãe gravar. Então, são um casal que vocês nunca podem deixar separados. Eles são vendidos juntos, sempre, gente. E por quê? Fala a lenda que eles tiveram mais que sete reencarnações juntos. É o amor a uma gêmea, né, gente? Como eu e o Fernandinho. Então, vou mostrar pra vocês a escultura. Achei, tem umas esculturas mais coloridas, tem algumas mais sérias. Andei pesquisando porque não é barato. Então, assim, esse eu achei num preço mais legal. Mas foi difícil, gente, porque também é madeira balsa. O pessoal vende muito caro, né, essa escultura. Porque ela vem de fora, né, gente? Também fala que vem de baia. Se vem de baia, de verdade, eu não sei. Se o Deus é tailandês, eu não sei de onde veio. De repente foi feito... Sei lá onde, né, gente? Aqui em Santos, tem aí? Pra ir pra você. Mas me falaram que é de lá. E eu vou mostrar pra vocês. Comentem aqui o que vocês acharam do mês. A Juju achou breguíssimo. Eu gostei. Ó, gente, coloquei nesse cantinho aqui, ó. Da sala. Que tava aqui, aquela mesa que é de centro, né? Mas ficou aqui. Aqui o casal. Essa é a mulher, esse é o homem, né? Ó, eu achei, assim, bem... Bem legal também. É uma madeira muito leve, gente. O que vocês acharam? Deu um toque oriental aqui na casa da Japa, né? E esse dourado, eu achei que combinou muito com o dourado desse Buda aqui também, de madeira balsa. Achei legal. Então, gente, esse foi meu vídeo. Obrigada por ficar até aqui comigo. Gratidão. Namastê. E fiquem com Deus, gente. Beijos e até a próxima. Bye! Bye! Tchau, 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 tchau.